Opa! Começou? Gravando um vídeo pra vocês aí, rapaziada E eu e quem? E a Renan tá comigo aqui, tipo, o cinto Vocês vão ter minha sensação, mano Eu sempre quis gravar um vídeo É... Tô gravando, tô mostrando pro Donker Sempre quis gravar um vídeo nessa reação aqui Tipo, eu dirigindo, tá ligado? Vocês acompanhando E olha o que tá passando aqui do lado, ó Olha isso Logo o treino Ó Tão vendo? E é isso, diazão de gravação Acabamos agora Hoje foi quantos vídeos, Renan? Foi, sei lá, perdi as contas, mas gravou tantos vídeos Acho que foi dois meu Dois meu, dois do Donker e um seu, cinco? Cinco vídeos Cinco vídeos, rapaziada Eu gravei dois, o Donker gravou dois E o Renan gravou mais um E hoje o Renan acompanhou esse dia de gravação aqui O que você achou, Renan? Da hora, mano Gostou mesmo, de verdade? Acho que você andou em cima do trem Esse é o outro qualquer doido É, mano, esses vídeos vão sair tudo no canal principal, tá, rapaziada? Desse aqui que eu tô gravando aqui é só O canal secundáriozinho Pra vocês terem essa Essa vivência com nós aí, entendeu? Estamos indo embora exatamente Cinco e vinte e cinco A gente chegou aqui, você lembra que hora que era? Era Acho que meio-dia Meio de uma hora Meio de uma hora, por aí? Será? Nem lembro Enfim Tô mostrando pra vocês Porque eu sempre fico reclamando do caminho Hoje vocês vão entender um pouco Meu carro é um pouco baixo, tá ligado? Então eu tenho esse problema aí de De buracos aí, mano O carro não é que é rebaixado É porque o aro dele é muito grande, tá ligado? É aro dezoito Olha a estrada como é que é, rapaziada Ó Deixa eu pôr a cabeça pra fora pra vocês verem aqui, ó Tô com a roupa Olha lá, ó Olha lá, ó Ai Bati logo a cabeça Então quem tá vendo lá que eu tô gravando Mostrando o caminho Olha essa pista, mano Olha isso, ó É doido Ó, meu carro é 1.0 ainda, bichinho O bichinho sofre Aita, peste Bati logo a câmera Esqueci que eu tô com a câmera na cabeça Fiquei uma cabeçada aqui Enfim Ó a lua bonitona lá É louco Mas é isso, rapaziada Hoje a gente gravou bastante, mano Dois vídeoszão top aí pra mim Chegar em casa e editar Eu vou mostrando pra vocês aí Até a gente finalizar esse vídeo, mano Pra vocês verem até o carro aí Que vocês ficam curiosos Olha os cavalos Olha o campo aí, ó Olha o campo aqui Toda vez que eu passo aqui Eu falo, pô, esse campo aqui Pra não gravar pro Joga Bonita Ia ser bonitinho mesmo Só que o problema é que Não tem alambrado alto Então a bola ia ficar caindo Do outro lado toda hora Mas é isso, olha os cavalos O pessoal aqui é tipo Uma roça, mano Aqui é tipo Quem mora na roça, tá ligado? Tipo o interior, né? É tipo o interior do interior, velho Aqui Tem vaga, cavalo Uma vez eu vi uma Uma pessoa cozinhando Do lado de fora, mano Na lenha Bem aqui nessas casinhas Puxa, muito duro Da hora Porque eu vou direto Pro sítio lá Que eu já mostrei pra vocês E lá no sítio A gente também faz Bastante coisa na lenha, mano É da hora Mas lá tem fogão Mas a gente faz na lenha Porque nós gostamos Tá bom, né? É gostosa É que a comida fica melhor Fica Eu gosto pra caramba Fiz uma galinhada lá Esses dias Fiz não, né? Só comi Porque os caras que fez Olha os bancos de trás aqui Que tem a bagunça aí, rapaziada Hoje não tem nem bagunça direito Hoje tá de boa Inclusive eu lavei o carro Final de semana Pra vir pra cá Triste Mas Tive que fazer isso, né? Deixa eu ver Se a câmera tá gravando direitinho Vocês aí Porque às vezes eu tô aqui falando Falando e não tá gravando da hora não Calma aí Que não vai ver agora Ah, tá gravando de boa Vê se tá pegando rinho aqui Ah, tá pegando rinho também de boa Suave É isso Bom, meu carro, gente Vocês ficam perguntando muito Aí é um Onix, mano 2018 Mas é completo Tem tudo o que eu preciso, mano Carro muito bom, inclusive Muito econômico Com certeza por aí Vocês já vão ver Aquela luzinha tá amarela Aqui do pai E vocês vão ficar falando Meu Deus, Raul Tem que arrumar, mano Tudo Eu sei que vocês vão comentar Porque sempre que eu falo Não adianta você comentar Que eu já tentei resolver Mas vocês vão comentar do mesmo jeito Mas eu tentei fazer tudo aqui Já, tudo, tudo Já passei scanner Já caibou o pneu Descalibrou Enchamos o chão Fez isso, fez aquilo Colocou o original Colocou não sei o que Ah, tá com problema no sensor Não tava, não sei o que Mano Não sumiu E eu já descobri que isso é um problema da GM, mano Com os carros da GM Inclusive com o Onix Meu vizinho comprou o mesmo carro que o meu E o dele também fica desse jeito aí, mano E o carro dele é com a roda original Tudo bonitinho Eu coloquei a original de volta no meu carro Não apagou Então Mano, essa parte da extra Rapaziada, rapaziada Que isso, mano Horrível Vê se dá pra vocês ver a rua aí Se não bata a cabeça aqui no teto Olha isso Mano Ridículo Essa parte é ridícula Olha o trem lá parado lá em cima Lá, ó Acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? É o trem ali, mano Vê, dá pra vocês verem Eu tenho que baixar bem a cabeça Mas dá Isso aí em cima é o trem Já gravei nessa parte aqui Mas isso aí é... Isso aí é o que, Raul? É o que? Injeção? O que que é? Hã? Não apaga por nada? Não apaga essa luz aqui, mano Mas já fiquei sabendo que tipo Ela é de calibração de pneu Essas coisas Pra falar se pneu tá furado Mas, mano Nunca pagou, velho Nunca Desde quando eu comprei o carro Ela tá assim Já troquei de rótulo Trocou tudo Ela tá assim Não resolve Não resolve, mano Não resolve Olha, ainda bem que a gente pegou a televisão, hein? Tinha a televisão jogada aqui, gente Agora não tem mais nada Provavelmente se nós não tivessem pego Alguém teria pego Ou foi, sei lá Um pé ou velho Um lixão que passou aí Não sei Será que passa caminhão do lixeiro aqui? Será? Eu acho que passa, né? Que o lixo subiu lá Deve passar um caminhão do lixo Sei lá Alguém pegou Não sei Porque aqui é meio Meio difícil de vocês ver alguma coisa Três mulheres Vindo do trabalho Provavelmente É isso Bom, aqui não vai dar pra vocês ver muito a pista, tá, rapaziada? Mas eu tô mostrando que dá Nossa, mano O tapete tá prendendo aqui Ó, eu tô mostrando que dá, mano Acho que tá dando pra vocês ver Alguma coisinha tá dando pra vocês ver aí, mano Aqui é bem interior mesmo, né? Que eu pisei na merda Pisou na merda Ele pisou na merda Ele entrou no carro com o pé Cheio de merda, rapaziada Aí ele sai Eu olho pra lá Olha o cocô de vaca Eu falei Não é possível, mano Tinha lavado o carro O cara fez isso Um cocôzinho aqui ainda Olha os buracos aqui Meu Deus do céu Olha isso Vai ter que mandar lavar o carro de novo Vai ter? Aí, ó Cocôzinho ali Não tem problema não Fazer o quê, né? Pelo menos é só o tapete Pô, é só lavar o tapete Tá bom? É, tá bom demais Nossa, aqui a estrada Peguei, mas eu não sou muito bom E nunca peguei peixe grande Só peixinho pequeno Só peixinho pequeno Só peixinho pequeno Meu pai é muito bom de pesca Mas eu sou a negação É? Uma negação, uma negação Tá vendo se tá gravando certinho aqui ainda Porque esse negócio para do nada Todas as vezes Sacou o problema Eita, peixe O Donkey tá bem aqui atrás, rapaziada O carro do Donkey tem o pneu bem mais largo, mano Então dá pra ele ir rápido Só que eu tô na frente, né? E ele também não sabe o caminho Ele tá vindo comigo Aí a segunda vez Ele não gravou o caminho ainda Mas já já ele aprende Enfim, olha isso, gente É só terra, tá? Vocês que estão vendo aí É só terra isso aqui, ó Não tem nada de asfalto Nada, nada, nada O asfalto é lá pra frente Bem longe ainda Pra quem não sabe onde a gente grava Já vou falando pra vocês Aqui é Juquitiba Não, Juquitiba não Mairinque Desculpa Confundi com Juquitiba Porque Juquitiba é onde fica o sítio Que as estradas é extremamente igual essas Só terra, buraco, barra e tudo, mano Mas aqui a gente tá em Mairinque Então pra você que é da região Mairinque Da cidade aqui Já passou por aqui Deixa um comentário Acho bem difícil, né, mano? Mas pode, sempre tem Sempre tem Como é que você descobriu aqui, bicho? Tá descobrindo na internet Eu tava procurando um lugar alto pra jogar as coisas E me apareceu essa ponte ferre Aí eu falei Pô, Mairinque não é tão longe de casa Eu moro em Santana de Parnaíba Aí pesquisei, achei Falei, ah, vou lá Vim eu e o Nilmar Viemos no Waze Paramos lá Exatamente na ponte, velho Foi muito da hora Foi bizarro, mas foi muito da hora Primeira vez que a gente descobriu Eu tava vindo o percurso aqui, rapaziada E não é longe não, viu? Não é tão longe não Na verdade é longe, né? Sei lá De casa, você diz? É É longe, mas não é tão longe Não é tão longe, na verdade É tipo assim, deu quanto tempo, você acha? Ah, eu acho que... 50 minutos 50 minutos? Eu acho que deu um pouquinho mais Deve dar um pouquinho mais Deve dar um pouquinho mais Uma hora Por aí, uma hora e pouquinho, talvez É porque no meu carro, como eu falei pra vocês Eu tenho que vir bem devagar, tá ligado, rapaziada? Se meu carro fosse alto Com certeza seria mais rápido A parte do asfalto, ok Eu ainda venho normal Mas a parte daqui da terra Eu diminuo muito, velho Muito Porque o pedaço Se você for parar pra ver O pedaço da terra Até a ponte Não é muita coisa É É muito pouco É muito pouco Agora O problema é a velocidade Que a gente anda nele, né? Eu ando bem devagar Por causa da roda do carro Pra não zoar e tal Já tive muito prejuízo Com a roda desse carro aqui Pneu Então eu não quero ter mais não Que não é legal É caro, né, velho? É caro, pô Cada pneuzinho que eu troquei Disso aqui foi 600 reais Eu troquei 3, tá? Troquei 3 Inclusive Troquei Porque eu vim pra cá também Uma vez É embaçado Eu vou ficar Pra finalizar esse vídeo Quando a gente chegar lá no asfalto Só pra vocês conhecerem Mesmo o caminho, mano Que a gente faz Vai ser ali no asfalto Ali no asfalto Eu paro o vídeo Aí já era Lá aí já vai ser caminho bom Aí é suave Tem até a placa de lombada lá Aí, ó A placa de lombada Mas a lombada você não vê Mas a lombada tá aí, ó Aqui não tá pintada Tá chegando legal, né? É, tá chegando ali na frente O asfalto Vou mostrar pra vocês aqui, ó Isso aqui parece que tá mais claro É porque a gente tava dentro De um buraco, tá ligado? Ali embaixo Ali embaixo é muito buraco Aqui já é bem mais alto Olha que pôr de sol bonito Lá aqui Acho que não vai dar pra vocês ver direito, não Deixa eu ver aqui no meu celular Se vai dar pra vocês ver É que a câmera fica meio estourada A GoPro Mas é uma imagem zona bonita aqui, ó É que hoje a gente tá saindo mais tarde Então o sol já baixou Mas da última vez que a gente veio A gente tava saindo um pouco mais cedo O sol tava, mano, encostando ali nas montanhas Tá muito bonito Muito bonito Enfim, estamos chegando no asfalto Que é aqui na frente Aqui já começa a chegar um pouquinho de sinal Datinho Chegou aí, né? Aí, tá vendo, gente? O único sinal que a gente tem é aqui, ó Lá da onde a gente veio A gente não veio gravando da ponte, tá? Mas é exatamente do lado, mano Dali da onde a gente tava pra ponte É cinco minutinhos, nem isso Três minutinhos por aí Bem rápido A gente veio do poço, tá ligado? Os vídeos do poço Da ponte ali Da ponte não Da linha férrea Então de lá pra cá vai dar esse tempo aí, ó Que tá o vídeo aí O vídeo tá quanto tempo? Deixa eu ver, ó O vídeo tá com dez minutos, onze quase É isso, mano Quase esse tempo aí de terra Ou seja, essa terra aqui Se não fosse a estrada desse jeito A gente faz em cinco minutinhos, fi Rapidão, né? Rapidão, ó Aqui, ó O asfalto é aqui na frente Então é isso, rapaziada Os vídeosinhos só pra vocês Não ficarem sem nada aí Mas o vídeozinho é interessante pra caramba Esse é o caminho que a gente pega pra ir Pra ponte de ferro, fechou? Deixa um likezinho aí Comenta aí se vocês gostam de vídeo aqui nesse canal E é isso Vambora Deixa eu ver se tem carro vindo do outro lado Tem não? Tem não Pode ir, amigo Então pode ir, então vambora Agora chegou o asfalto Agora é coisa linda Maravilhosa Beijo, gente Fui E até o próximo vídeo